Eita perna, olha! Ranking? Os povos só gostam de ranking nesses baiolas, né? Vou pegar uma tesoura, não! Eu sei que vai ser para perder ponto, velho! Perder ponto, eu ganho! Tá! Eita! 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 Um minuto já! Live? Tchau! 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 Eita! 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 Que os pontos do carinha perdeu! Cadê voi? Não é quatro não, foi agora Vou rir agora Para eles, não sei lá bom Achei, viana, se fudeu Eu já vi O que eu vou fazer, seu otário Isso aqui é o jogo do beijo Fica aqui não, tá? Vou exaltar Fica abaixo aqui para ver o que tem Aqui é uma grossa Você gosta de que? De graça Tá pouquinho, vai para pegar Ai, patina quatro O que tem aqui é? Pede aí Será que o cara ainda está lá? Ai Silvio está ao vivo Patina quatro, Silvio Deu um monte de trevas, eu mori Silvio jogando Fala aí, gatinha Os homens estão atrapalhando Caraca, Silvio Perdei um pouco, sobe e chega Vou mandar uns camperadas Cheque Bota o conto Um Silvio era diamante Três Ele falou E aí, bota Quando eu fui na casa Ele me chamou de bota Falei De uma opção Não sei nada Ficar mais de De uma semana De De uma semana Não Ali Vou pegar mais três, rapaz Então vai Eu vou Pede Você já está aí Não tem vontade de deixar ele 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 Guri, pé noventa, guri Para o menino, né Vai Não tem ninguém, não É na Poxa, tem dois viados juntos Logo aqui, velho Não tem ninguém Vai me separar Não tem ninguém porque ele nem tinha ali mais não O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá abajo. Mãe! Não sabe o que perdeu ainda na katea rota, não sabe o que é na katea rota, hein? O que? É? Faltou pouquinho pra eu pegar diamante e quatro pra Gabriel. Só que eu fui jogar com uma matsuada, a matsuada me desceu, velho. Nem sei, essa mina é bonita e eu jogando com ela. Não, isso é brato. Só ele. Como não é nesse cara? Isso aí, vai. Cadê? Pera aí, viu? Com o cara para aqui pra ver que o Matheus que ele deu pau. Parece um arrona. Até é doido pra CJ bater na ron, né? Vai bater hoje? Bate, mofa. Bate. 5 fós, Matheus. Vai aí que é melhor. Até acho que esse joteiro ele já sabe disso. Não é? Ó, filho. A diferença de cem cavalos pra sessenta e quatro não é cinco cavalos não, filho. É, pera aí. Porque a xia também Renato Garcia deu pau na ronit. A xia teve Renato Garcia, ela é mapeada. Então, quando eu tenho a xia eu não posso fazer isso não. Ela tá com o oitenta e seis cavalos, se não me engano. E a ronit de Leo é original. Mas se ele quiser também bater com a que tem rapiado? Ei, Renato. É muito tempo de moto. Ele sabe há um tempão já. Ele anda ali com a ronit de autódromo, filho. Ele sabe tudinho. E Leo não sabe nada não, filho. Ele só sabe andar. A moto sabe empinar. Como é que vai ganhar hoje? Tá. Mas ganhou. Ganhou. Ele só não ganhou porque ele tem medo de empinar a moto. Ele não sabe ainda andar direito. Ele é um merda. Isso que ele é. Não mesmo. Para isso que o rapaz não é. Eu quero ver a xia até ganhar de uma cb. Oi? Eu quero ver a xia até ganhar de uma cb. Eu quero ver a xia ganhar da fesa 600. É a mesma coisa, a 600. É, mas não pega. Pega. Porque o Guda fez 16. Ele tá lasqueira, viado. Tenha calma, Socorro. O Guda fez 16, entendeu? Você quer pau? Eu tô tomando pau. Cadê você, Socorrinha? Ele tá aí do lado. Vamos ouvir. Bota MP40. Ô, viado ligeiro. Morri. Oxi. Morri. Que graça é isso? Ai, que legal. Tá na padrão, ué. Eu não preciso. Não sei. Eu nem joguei nada. Quando eu vi que era uma hora, eu já saí. Olha, Adriana. Amanhã. Tá, meu filho. Não quero saber nada. Amanhã, guri. Para de me, porra. Não era pra ligar pra mim, não era pra outra. Tá ficando, né? 14, viado. Já mortou, já? 14, viado. 1 milhão. Tá, vai morrer, amor. Não troca tiro, não. Vai, viado. E agora? Esse gato aí que eu vou entrando, cê tá? Olha o guri matando atrás da parede, guri rápido. Vai pra vala, seu viado. Valeu pelas coroainhazinhas Ai, tô com medo Então eu vou sair com medo Pra ser curado tem que ser assim O paiaçinho, eu vi que o paiaçinho tomou Entra Tá gravando Mas não vai, mais ninguém me vê Ai, Deus que eu tô Ai, eu vou querer você Calma, Saquira Pega a golava, velho Pega a golava Vem, Adriel, viu? Aprendeu? 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 É, Adriel Aí, Adriel, feliz que aprendeu Quando quer jogar uma... Achei um viado Você deixou resistir? Vê, vem o pau que a xixi já tá dando arroz Quando ela tá preparada vem, vem, vem Vai, vem Vem, vem, 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 vem É o vídeo Peraí, meu rapaz Silencio aí que agora é hora do pau O pau que ela deu O pau que ela deu O pau que ela deu Aqui Tijorro Minha filha tá recebeceira Vermelhinha e preparada Vai pegar ele Tchau Pega agora Quem é esse daí? Sei não Tô querendo procurar o canal dele Olha o nome dela ali Mando grava Se algum dia Vem Miguel, tira a onda O carinha Tá se tirando com a senhora? Tá, pra você Você não deixou a sobra? Claro Oi, eu morri Vai ainda Ela vai, olha Olha, toda molinha Olha É A 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 Não dá pra não. Chama no grau. Deixa eu chamar no grau dela. E aí? O que que é, amor? Tá quase, ó, agora vou ver daqui a pouco. Tá ansioso, imagina eu... E virou, caralho, para a gente lá, vai ali ver Já vai ali ver, vai lá, vai ali ver Pra que agora foi, caralho Tem uma cara liguei na minha sala, meu filho. É assim, olha. Ele é boa. Não sei, mãe. Olha, fia. Salve, rapaziada. Hoje estamos trazendo o duelo de grau. 1.000 grau versus Renato Garcia. Comenta em qual dos dois vocês gostam. Fiz o meu braço e não vai jogar. Estamos juntos. 1.000 grau. Esse eu tenho que demitir. Agora não manda camisinha, né? O meu seado não manda, né? Não, não. Onde andou dia já? Onde andou? Onde andou? Hã? Vou ter que pra você achar como... Também precisava jogar pra me carregar. Eu meio o Cabral um bocado, velho. Depois eu saí correndo atrás dele, hein? O Cabrinha botou uma mina, amor, fio. Aí, olha. Pum! Morri na mina. Luísa é platinho, né? Hã? Luísa é platinho. Luísa? Que nome é Luísa? Aí, Ligione. Ela joga. Ela jogou namorada. Ela é platinho. E aí? Você não pula aqui agora, né? Tava pertinho, velho. De pegar de macota, velho. Nada com o Gabriel. Como é que o Gabriel veio pra cá? É que o Gabriel não veio, né? Tá de graça. Pula aqui e eu vou pegar a porta. Tô falando. Não, não. 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 E já? Também lutear, mano. Vou é... Não tá aqui. Também lutear muito suado pra cá. Tá lá, né, amor? Uhum. Aí, que a gente também vai. Corre, mano. Se você tem amor sua vida, não fica aqui não, viu? Cadê o gato? Corre, Fifi. Vai ficar aí sobestranhado. Bicicleta. Exato. E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Também é relante e vários vacilão Que carrozica, tudo dinheiro fácil Mas atrasaram o pênalti e regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando o povo é carretai Faz um evento pra ler criminoso Vai passar um dos anos trancado Pra tu repletir o que fez de errado E nem tu foi julgado no banco, nos réus Perante a tensão, cê foi perdoada E a batidência do reitário, o formato E a foca lá também Mas já é uma espécie de jeito Ninguém é reencado, né? Ninguém é reencado Tá passando onde? No YouTube No YouTube Como é pra botar a combustão pra ver se vem? Bota aí ao vivo Só pra ver Prefair ao vivo O que você botou como nome dela aí? Pipoca Botou como nome dela aí Pipoca, tá desgraçado Depara assim na gruia Não tem nome pipoca não Não é Tamo ratificado pela aqui Se liga, tem gente aqui É, gente aí nessa casa Deixa eu ruxar, ruxar junto Tá merda Tô precisando pra correr Ui Ele aqui Ai que, ai que bom Por que a minha roupa Eu achei que ela serve Aquele meio da passagem Eu vou botar aí Ui, a burra do caraca Nem eu Tô precisando Não tô super ligado Dando ouro da prato de gente Mulher burra Tem alguma maturada ainda pela aqui Vamos Do parceirinho dela Tem um pt-40 não É, não tem 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 um kit Eu já peguei ou não Não tem pra ser Feito, desgraçado Quebra que rouba a minha arma E sou besta errado E ele xingar Tô aqui não Viu Não vou abrir não Olha o rapaz do do Catarina Oi Ela deixa eu falar Pra irmã Olha Quando ele comprar o solo Melhor lá Ele vai mandar Ele vai mudar Eu já tenho golfe Ai meu maricapero E aí Olha Eu já tinha golfe E aí, João? Volta pra mucolete, hein? Cabrinha nem fala... Oi! Booth! Cara, Booth, Booth é seus amiguinhos. Não tem um amigo? É o que é uma amiga platina 4? Oi. É Booth, é? É não. Esse cara é o que aí? Ah, eu sei. Aqui é aleatório esse abestralhado. Não é aquela não. É, é. Eu quero que a roupa dele seja melhor do que a minha. E aí, o que é o pé? Tá morrendo. Todo mundo pegou esse palhaço abestralhado. Tá daí, ó, Thay. Mas eu tenho que ir na M4, calma, ó. Eu também tenho, guri. Tem, tem. Não, então eu vou botar pra você ver. Bota, 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 bota. Deixa eu ver a camisa que você tirou do barão até uma hora. Tá enxuto, Thay? Tá. Tá madrinha? Ei, tá ranqueada. Ah, tu sabe jogar ranqueada? Tem. Tá paralisando. Você vai por aqui? Eu passei lá em casa e peguei a bicicleta. Ah. Pau da pente, hein. Pau da pente, hein. Pau da pente, hein. Pau da pente, hein. De novo. É, de calça abestralhado. Como eu fico chamo cara abestralhado assim, não? Tirar sua pele do pente agora. Pau da pente, hein. Pau da pente, hein. Pau da pente, hein. Pau da pente, sabe campeirar. É? Sabe jogar ranqueada, né? Se você perder ponto. Eu fico no último lá. Aí dói. Eu botei pra droblar os pontos. Se eu ganhar 20, eu compro uma coisinha pra vir 40. Aí vem 40, entendeu? Ei, que pelão. Vai, se você... Ó, e o solo fica bugando as vezes, viu? Ele tá na pente. Tá. Mas pede quanto tempo. Aí fica por três. Tá, não. Ele não paga, não. Tá na, vai perder sozinho... Cende aqui, NG. Hum? Cende aqui, por quê? Aqui, mano. Outro gelo, aqui ó. Pega aqui o gelo, ó. E aí tá que tá tá que tá na água. Ficou difícil com as coisas. Eu dei pra ti mesmo? É o Paulo dizia que só desgraça, vamos assim, ó Quando eu tava aqui, já tava subotando, tava só que tava jogando em gosto Já tava aqui devagarzinho Hã? Eu pudeu subotando, tava jogando mais ou menos Desde que começa a suar A gente já morreu perto daqui Ah, não, não Ah, você não tá aqui, não tô falando aqui mesmo Tá no ator daquele É, né, né É, né Aquela é, né Seja outra, seja outra Seja outra, não é Seja outra Seja outra Seja outra Seja outra Madrinha Aí chamava Só indo lá, vamos ficar escutar Tá E aí Vamos ficar lá naquele Marquei o beckinho de tracão de manhã E o O best dele Isso Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu só tava tentando Não reclamo comigo não Reclame com ele Reclame comigo Eu quero ouvir Reclame com o celular Criador Diz Isso aí Que é isso aí Não tá fera não Eu tô ficando atirando nele já Morreu a gel já Morreu a gel já Mais 10 Eu te tirei 154 do carinho Cadê o capítulo? A gente tá além Não sabia pra você Quero um hack ali de dois Ou xD Veio E a roda já Eu acho que tá chegando Mais ou mais Ali na ponte tem o padô, mano, quer ir não pegar? Está tudo bem, né, velho? Olha os cabras vindo lá, velho Se liga, mano, está na pedra Fica aí que eu fico do lado de cá Me ajuda aqui Dá para ajudar E aí E aí E aí E aí E aí Eles vão ter que vir essas baiolas A Obestelha já gastou gel lá Carrinho do drama Carrinho de caminhar o peduco Tá riscando Tá riscando Então... Olha os cabras lá em cima, mano Raja! Olha que abestalhado, correndo no aberto Ô miserável! Não, velho, agora eu vou ter que recuperar uma conta inicial lá Vou colocar minha conta aí Vem lá pra cima aí, hã? Bogo da mira, guri Hã? O que tá pegando lá? Ô viado, tem quantas vezes esse corno? Cinco e cinquenta Vou pegar, acho que vou pegar tirolesa, mano Pra passar aí vai ser difícil Viado tem, não sei quantas vezes vocês foram Vou pegar ele lá pelas costas, esse boiolão aqui, olha aí Ih, o teu corno se fodeu Pule, pule, Sandro Pessoa por lá, você quer ir? Sandro, ele vai ficar lá em cima Agora isso aí morre Finaliza esse corno Não Tá lá, fica assim, moço Você vai morrer, deixa eu passar ele A castiga tem como não, velho Se fodeu, foi tudo Peraí, mano Se quiser jogar, manda o convite lá, hã? Não deixa eu jogar agora aí Peraí, meu filho Padeu, Sandro, véi Oi, cê sabe que de meio-dia pra trás Três horas chega rapidinho, né? É? Olha, três horas Chega rapidinho, né? Oi, deu meio-dia, vou levar o guri Chega uma hora Comecei a jogar daqui a pouco Já três horas, Gabriel chega Mas tem que botar duas e meia Que, Gabriel, que o celular tá muito louco E acho que você joga, você só acordou aí Foi, cagou, limpa a bunda Só tem jeito que o Gabriel vai jogar Mas eu tomei banho Não, mas eu tomei banho mal Ficou aqui, assim, com o fode ali, ó Mas eu não esqueci de mandar um oito pro viadinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que batendo, você viu lá? Foi três Silvia, que batendo, tem guri Fui com medo de errar o lugar Ah, acertei ele primeiro, ó Fico jogando, vou jogar ranqueada Mas, Samir, pode jogar? Pra jogar? E então, pros matas de manhã Bora jogar, bulto Foi legalzinho, ó Eu... Chamo Sandro Oi Assim é Assim é Assim é Olha o seu botizão Eu chamo seu botizão Vamos pro vídeo que você tá na live, ó Na imagem mais importante do Brasil, ó Vamos dar uns convidados aqui, vai pra ver se alguém joga comigo Tá só tem bulte? Bulte! 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 É... é diamante Eu quero também, eu quero. Eu quero também. Bora, mano, bora. Tá bichido, isso não. Senão, não, bota sua camisa. Bora aí, bota pra outra aí. Vamos embora. Se quiser, eu boto aí, vim. Cadê? Se quiser, eu boto e ganho uma mascara da caveira. Acabou a partir disso aí, vim. Fui ruxar por cima. Olha aí, o cabrinho aí em cima do negócio. Aí, olha, nas caladinhas, aí ele desceu a escada. Aí, deu uma rajada, atirei um bocado de life nele, só ficou com a metade. Aí, ele saiu correndo no estúdio, não tem? Aquele trailer. Aí, eu fui também atrás dele pra matar, mano. Daqui a pouco, quando tava passando, foi uma mina. Quando eu passei, mano. Aí, ainda, quando eu apertei pra atirar, aí que a pessoa não chama. É, os cabrinhos bichão mesmo, né? Primeirão. Eu apaguei a partida aqui pra você ver. E aí, vai ser a uma da cocô? Lá? Então, se bora. Já fui. Os cabrinhos vão aí, logo assim. Vixe, vou matar aquele gemadão. Quando veio, não quer o brado da vida. 52 minutos de live. E até agora, nenhum falou um oi, nem nada. Ninguém viu. Meu Deus. Eles estão com muitos smartphones? Que os povinhos vão aí se interessar. E aí, vamos lá. Seleciadorzinho, pai. É estrago, hum? É o bichão mesmo. É, que vão querer. Vão querer. Fila que é isso? Carro que é isso. Carro que é isso. Até agora eu não vi não, mano. Tô com o colete 3 aqui. E aí, vamos lá. O que é isso? Ele vai pegar o palco, pô? Ele vai pegar o palco, pô? Ele vai pegar o palco. Sério? Você pegou uma carinha? Eu não sei que abraça. A filha vai passar aqui. Ele vai pegar o palco. Mas eu tenho mesmo a do quarto? Não, eu não vou nem a doa. Ele vai pegar o palco. Ele vai pegar o palco. Eu vou pegar o palco. Ele vai pegar o palco. . 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 Foi lá Toccolete três, tô com o leite três Tô de rato 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 Eu botei o negócio de gerir Ela ficou atirando em mim Tinha um novo hack Fica atirando sobre os negócios Entra dentro de qualquer coisa Ddwm já? Será que a dwm que parte do meu começou, véi? Botei o negócio de gerir Ela ficou matando Paz, vou botar esse carro Que eu já tô vendo aqui que esses cabrinhas é um ladrão de cidade desgraça A gente no meio da safe andando, não é assim, na toa Tá bonito Morre na cena Silencio Silenciador aqui, ó Silenciador, já tô com um O que? Revolta mortal, é o que? Matando zumbi Você e seus amigos contra zumbi Rapaz, vai encerrar essa desgraça Deus, o senhor tá me atrapalhando Tchau, tchau 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 Tchau